Música Sou pioneira e a primeira professora de Santa Carmen. Eu sinto orgulho de estar morando aqui, sabendo que eu ajudei a formar essa cidade aqui, tá? Os alunos, tudo formado, passou por minha mão. Médico, enfermeira, professor, prefeito, vice-prefeito. Parabéns Santa Carmen, parabéns pra você. Eu tenho muito orgulho de morar em Santa Carmen. Parabéns Santa Carmen pelos seus 50 anos. Música É um dia de comemorar, um dia de poder fazer com que a família carnense esteja toda unida. E por isso a gente agradece mesmo as nossas escolas, aos pais, a todos que vieram da sua cidade nos prestigiar, a brilhantar essa grande festa. Comemoração dos 50 anos de Santa Carmen. É importante que todos, né, diferente da região que veio, contribuem pra Santa Carmen. Não importa se você é pioneiro, se chegou lá no começo, se chegou ontem, pra nós, vamos estar sempre acolhendo todos. A cidade de Santa Carmen é uma terra de toda a gente. Obrigado a todos. Parabéns Santa Carmen, que Deus abençoe essa terra, essa terra do pé de sol gigante, uma terra produtiva, uma terra que gera riqueza, um povo otaleiro, um povo respeitoso. Isso, os orgulhos.